JC Mensagens Bíblicas Há sempre um alvo novo da parte de Deus para o seu coração Bom dia pessoa linda Agora pela manhã É bom lembrarmos que não importa o que deu errado dos dias anteriores Acabamos de ter a oportunidade perfeita para reescrever a história e fazer dar certo Todos nós necessitamos conversar com Deus Independentemente da nossa religião Falta de tempo não é desculpa Pois podemos conversar com Deus até mesmo em pensamentos Ou com pequenas orações Enquanto estamos no banho, no trânsito, no ônibus e etc Em vários momentos do dia Dá para encontrar uma oportunidade para bater um papo com Deus Faça isso antes do dia acabar E se por acaso a correria te impedir Faça a noite ao se deitar para dormir Deus é o único que pode nos ajudar a fazer dar certo nossa nova história Que hoje o seu dia seja melhor que ontem E que seja um dia inteiro de bênçãos Não andem ansiosos por coisa alguma Mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças Apresentem seus pedidos a Deus Filipenses 4, reciclo 6 Que Deus te abençoe J.C. Mensagens Bíblicas Há sempre um álbum novo da parte de Deus para o seu coração Agradeço a Deus 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 Agradeço a Deus